A nossa receita de hoje é o sanduichão de atum ou torta fria de atum. O sanduiche, do inglês sanduich, também popularmente chamado sanduba no português brasileiro ou sandes no português europeu é um tipo de alimento que consiste em duas fatias de pão inteiro entre as quais é colocada carne, queijo ou outro tipo de alimento. Já o sanduichão de atum é uma expressão mais ilustrativa para se referir a torta fria de atum. Se você está gostando das receitas do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para ser avisando sempre que houver em novas receitas. Ingredientes 5 fatias de pão de forma cortado em forma de torta 1 dente de alho amassado 2 latas de atum ralado 1 porção de maionese 1 cebola pequena picada 1 cenoura picadinha 2 colheres de sopa de ketchup 2 colheres de sopa de ketchup Batata palha 2 colheres de sopa de molho inglês 2 colheres de sopa de mostarda 2 colheres de sopa de azeite Salsinha a gosto Preparo Vamos começar fazendo o patê Em um prato adicione o atum Um pouco de maionese Só para dar liga Coloque toda a cebola O alho A cenoura O ketchup O molho inglês A mostarda E o azeite Misture tudo Deve ficar bem homogêneo Foi preciso passar para uma tigela maior Por último coloque a salsinha A gosto Caso não goste Não coloque Vai colocando uma fatia de pão E o recheio Faça sucessivamente até terminar Na última camada Não coloque o patê em cima Retire o excesso do recheio Que ficou sobrando Agora passe a maionese Por cima e nas laterais Cubra com papel alumínio e ponha na geladeira Na hora de servir Coloque a batata palha Pronto Agora é só saborear Bon apetite Se você gostou dessa receita Por favor Inscreva-se no canal E deixe um like Pois assim Você será notificado A cada vídeo novo E estará nos ajudando Obrigado Obrigado